Em tempos de pandemia e quarentena, nada melhor e mais seguro do que viajar sem sair de casa. Vamos juntos, nesse passeio de trenzinho, conhecer um pouco de Águas de São Pedro, município paulista, distante 190 quilômetros da capital. Durante o nosso trajeto, contaremos com a presença do guia campeão, que acompanha há anos e todos os dias os turistas pela cidade. Igreja Matriz da Imaculada Conceição. O município também conta com a capela de Nossa Senhora Aparecida. Uma das atrações da cidade, além das fontes com alto teor enxofre, é a Praça Dr. Otávio Moura Andrade. Tem espaço para arroísmo. O município é considerado como a primeira das Américas e a segunda do mundo em teor de enxofre. Aqui fica a casa de Santiago. águas. A Estância Hidromineral Águas de São Pedro é o segundo menor município paulista e não conta com zona rural. Tem apenas quatro bairros em sua sede. Na cidade acontece o encontro de carros antigos. A Estância Hidroma Águas de São Pedro. O município emancipou-se de São Pedro em 24 de dezembro de 1948. Cascata Sierra de Água de São Pedro.